E aí galera, beleza? Vim aqui fazer mais um unboxing. Dessa vez, não é do mesmo vendedor, que eu já tinha mostrado pra vocês antes. Eu resolvi comprar e fazer um teste na PlayAsia. Isso mesmo, aqui ó, PlayAsia. Eu fui fazer um teste e tal, eles estavam com a promoção de um jogo por R$11,00, com o frete ia ficar R$20,00. O preço de um jogo pirata, na verdade, então eu resolvi fazer o teste. Mas então, aconteceu isso. Atenção, este objeto foi tributado pela Receita Federal. Entregar o destinatário, mediante, tá, tá, tá. Beleza. Cheguei lá, me cobraram R$6,00. Beleza, não é tanta coisa, mas cobraram, né? No outro vendedor nunca tinha me cobrado. Agora da PlayAsia, primeira vez que eu comprei por lá, só pra fazer um teste, me cobraram. Então esse jogo saiu por R$26,50, R$27,00. Tá bom? Aí aqui, tudo certinho. Marco Guedes, Porto Velho, Brasil. Aí aqui, videogame. Eles colocaram videogame aqui, por isso deve ter chamado a atenção na Receita. Aqui também, ó, tributação sem abertura de volume. Isso é interessante, porque tem vezes que eles abrem e fecham do jeito que querem. Deixa eu abrir aqui. Pois é. Esse jogo aqui, na verdade, nem lembro o nome direito dele. Eu sei que é um jogo antigo. Eu não tenho muito interesse em jogar ele, mas já que tava saindo por esse valor, por esse de um pirata, eu resolvi comprar. Ó, o Alan Wake, que eu fiz o unboxing lá, esses dias, semana passada, que era a versão asiática, tudo. Eu tava com medo de... o Alan Wake começar a falar em chinês, mas não. Ele fala em inglês mesmo, normal. Não tem nada de chinês, na verdade. Só a capa que tem aquele detalhe em chinês. Aqui eu vou tirar o jogo. Acho que o jogo é Fracture, se eu não me engano. Aqui, ó. Olha só, vem um adesivo da Playazer. Um jogo. Deixa eu ver se tem mais uma coisa. Mais um adesivo. Não, isso daqui é... Ó. Ganhar um desconto de 5 dólares. Quando eu tiver apostado esse daqui, eu já vou ter usado, então não tem nada... Não tem você ter visto o código. Bonito, a capa. Fracture. Esse jogo deve ser uma merda, na verdade. Mas... Vamos ver. Deixa eu abrir aqui. Pois é. A capa aqui. Fracture. Moderate Violence. Sim, que legal. Vé, Lance? Pois é. Eu queria que vocês dissessem aí, ó... Eu tive alguns comentários aí. Eu gostaria de que vocês dissessem o que que tá faltando, o que que eu tô fazendo de errado. Tô começando agora nos unboxings. Vou começar a fazer comentário, mas a gente não tem o tanto tempo. Só academia de medicina. Mas é isso aí. Aqui a caixa perfeita. Manual. O jogo aqui. Fracture. Perfeito. Sem riscos. Manual bom. Tem a galera que é apaixonada por manual aí. Manual bom. Preto e branco, mas... Bastante explicativo. Aqui, grandão. Beleza? Esse foi só pra mostrar o teste que eu fiz com a PlayAsia. Não foi muito bom, porque tem que ir lá no correio, pegar uma fila, mas não me ofendi, não. Tá bom? Esse jogo acabou saindo por R$26, R$27, um jogo original. Sempre defendendo jogar original. É muito bom não ter só live caçada. Tá certo? Então, obrigado a todos. Clique em gostei, deixe seu comentário, qualquer dúvida. Beleza? Sobre outro vendedor também. Da semana que vem eu vou estar fazendo a unboxing do Kinect Sports, que vai chegar aí. Beleza? Até mais, pessoal. Clique em gostei e se inscreva no canal. Tô começando, mas a gente vai trabalhar em cima. Abraço.